A Polícia Federal deflagrou ontem em todo o território nacional a operação day after para cumprir mandados de prisão expedidos contra colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, bem como possuidores de armas de fogo em geral. Como a existência do mandado de prisão quebra o requisito da obtenção do porte de arma de fogo, estão sendo adotadas medidas de apreensão de armamentos e documentos para cassação de porte ou registro de arma de fogo, além de comunicação ao Exército Brasileiro para a cassação dos CACs. Os presos estão sendo conduzidos às unidades da Polícia Federal em todo o país. O resultado do primeiro dia de operação foi de 50 pessoas presas, sendo 3 aqui no estado do Amazonas. E de acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, 12 mil armas de uso permitido, que não estavam no cadastro inicial, foram recadastradas. Em relação às armas de uso restrito, a taxa de recadastramento chegou a quase 100%. O prazo para recadastramento no Sistema Nacional de Armas do Governo Federal terminou na última quarta-feira. Os armamentos que não foram recadastrados podem ter apreensão administrativa e os donos poderão responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma de fogo. O ministro da Justiça falou sobre a operação. O alvo da Operação Day After, começada hoje, são exatamente CACs ou possuidores de mandados de prisão em aberto por vários crimes em que uma pessoa tem uma arma supostamente legal, mas ela não é legal. A partir de hoje, eles estão administrativamente numa situação de irregularidade e estão em flagrante de um crime, porque elas possuem uma arma de uso restrito que está em desacordo com as normas legais e regulamentares. E por isso mesmo essas pessoas podem e devem ter essas armas apreendidas e serem presas em flagrante. É preciso realmente se regularizar e as exigências para alguém andar com a posse ou com posse de arma realmente, viu? Eu gostaria de ver e também de trazer a notícia aqui também de apreensão e prisão de tanta gente, de tantas armas, daqueles envolvidos com o crime que não prestam, que não fazem cadastramento e que estão aí nas ruas cometendo crimes com arma de fogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.